OASIS DA FONTE ITÁLICA Tem um tapete ali em cima, um jacaré dentro do lago Muito justo, muito justo E eu nasci, olha só Então vamos ajudar aí a galera Vamos ver quem precisa da minha ajuda Todo mundo, basicamente, muito justo Vamos ver o que esse cara aqui precisa Ui, essas brasas estão muito quentes Ora, muito fácil, é só pegar um bloco de gelo Um bloco de gelo, ó Põe Ah, moleque, sou muito bom Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério E beleza, vamos ver o que mais O barril precisa da nossa ajuda, vamos lá Este barril de brinquedo precisa ser rechido com algo Barril de brinquedo? Beleza, vamos colocar gelatina estragada Estragada E, olha só Beleza Não, tá bom Precisa ser um brinquedo então Então vamos colocar Vamos colocar aí Não sei Não sei o que a gente vai colocar Vamos colocar bolas Furadas Ali dentro Bolas furadas Bola Bola Opa, não Não quero esse cara aqui não Bola 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 Não Bom, galera Eu fui ver o que que era Que tava aqui esse barril Que eu tentei um monte de coisa E não funcionou E são macacos Porque isso faz referência Aquele, um brinquedo clássico americano Que são macacos dentro de um barril Que tem naquele filme lá Aquele filme famosinho Que algumas pessoas gostam Chamado Toy Story Não sei se vocês conhecem aí Então tem lá São macacos Que ficam dentro de um barril Nunca ia adivinhar isso Então vamos pegar aí Macacos Macacão O macacão Da bola azul Macacão Não, não é isso não, velho Macaco Macaco Louco Louco Macaco Louco Macaco animal Grande louco Olha só que beleza Coloca dentro do barril E aí sim É, moleque Um barril de macacos Obviamente Isso agora faz todo sentido no mundo Vamos que vamos então 64 star rights Vamos pegar aqui Estou com saudade de casa Pinguim quente suarento Ora Vamos pegar um bloco De gelo de novo E vamos Olha aqui Está com saudade de casa Olha um bloco de gelo aí Para você Muito justo Divirta-se aí O seu pinguim quente suarento Do capeta Vamos lá então Ver o que o irmão do Max quer Ajude-me a encontrar A fonte perdida da juventude Hã? Tá bom Tá bom E se eu pegar aqui Uma fonte Para ele Uma fonte Mobeário Isso Olha só Não é isso não? Beleza Eu acho que é aqui em cima Eu tenho que trazer ele aqui em cima Sei lá Vamos ver Esse tapete precisa Me ajuda Precisa Obviamente Vamos ver o que ele precisa Leve-me para uma volta Vamos lá Vamos andar de tapete voador Uh Uh Que beleza Dando uma volta de tapete voador Passeio no tapete mágico Que beleza Nas noites da Arábia E os dias também São sempre tão quentes Mas fazem que a gente se sinta tão bem Foi bom Já deu Já deu Já deu Então vamos fazer aqui essa parada Vambora Que eu tô Tô muito vida louco Tô querendo fazer essa parada Fora de ordem Os viajantes esperam que o gênio Atenda os seus desejos Dê a ele o que eles querem Iniciar Vamos lá Maxwell O grande Oh Eu sou grande Hum Vamos lá Vamos lá então Eu Ah eu sou o gênio Que vai atender os desejos Obviamente Isso faz muito sentido Faz muito sentido Vamos lá O grande gênio Maxwell Concede três desejos A quem encontrá-lo Deu mercador Três coisas para vender Putz Que desejo mais sem graça Né mano Mas tudo bem Eu vou te dar aí Uma perna de pau Uma perna de pau Olha só Vende aí Não Tudo bem Não deu O mercador quer vender coisas Vai vender trigo Trigo Isso Vai vender ovelhas Orelhas Orelhas Não Ovelhas Ovelha Mamífero Eu não quero a comida Ovelha Vende aí Ovelha E além disso No deserto O mercador Vai vender água Abrulha Akuma Akuma Vai vender um akuma Não Não quero um fantasma Aqui não Quero água Água Na garrafa Toma aí Garrafa d'água Vendedor no deserto Obviamente Não vai querer vender Garrafa d'água Sério mesmo Beleza então Vamos dar para ele Ovelhas Já vendeu trigo E vai vender Madeira Também não Funcionou Muito justo E vamos dar para ele Camelos Um camelo Isso Toma aí um camelo Isso na verdade é um dromedário Não é um camelo Como você sabe Mas tudo bem Não tem problema O deserto não é lugar Para o vampiro Conceda-me três reis Para ficar mais suportável Ora você vai querer Um bloco de gelo Um bloco de gelo Uma tenda Uma tenda local Isso Não Vamos jogar isso aqui Fora né Porque tá Tá Tô com orelha Tô com madeira Tá uma confusão aqui Vamos lá Eu vou colocar aqui para ele Então Um Caixão Rachado Um caixão Rachado Isso Uma Bolsa De sangue Vazia Uma bolsa Um banco De sangue Um banco De Banco De sangue Isso Um banco De sangue Você não quer um banco De sangue Vampiro Sério mesmo Sério mesmo Beleza então Um Sangue 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 Sager Sarong Um sabre Um sabre Também um sabre Ou vampiro Não Não quer um sabre Obviamente não Vamos lá Três Coisas para Para fazer um vampiro No deserto Cara E se eu der para ele Água No deserto Água É sempre Uma boa opção Também não Quer Vamos dar para ele Então Um Protetor Opa Não se inscrever Vai ficar difícil Um protetor Solar Que né Obviamente é um vampiro No deserto E um Guarda Chuva Uma sombrinha No caso Uma sombrinha Será que ele entende Sombrinha Sombrinha Olha só que beleza Toma uma sombrinha E diverta-se aí Senhor Senhor vampiro E agora Quem vai ser o último Pessoa que eu vou dar Eu quero ser mais engraçado Conceda-me três desejos Um palhaço Ele vai precisar De uma Uma palhaça Olha só que beleza Nada mais engraçado Que um palhaço Ele vai precisar De um comediante Não O comediante não foi Mas e se eu der para ele Um livro De piadas Ai quando o jogo Não me entende Fico tão raiva Tanta raiva desse jogo Quando ele não me entende E se eu der para ele Então Um Uma Um Comédia Não, não deu Obviamente Mas tudo bem Para o palhaço Ser mais engraçado O que pode dar Para o palhaço Ficar mais engraçado Maquiagem Isso Maquiagem Para ele ficar bonitinho Para o show E um Nariz Vermelho Vermelho Isso Um nariz Vermelho Não Ah Beleza Funcionou Tudo bem Era para ser um nariz De palhaço Mas beleza Funcionou E pegamos E conseguimos Mais uma Star Right E vamos que vamos Então Continuar Esse episódio Do Scriblenotes Um Limited Vambora 65 Star Right Vamos continuar E vamos que vamos Vamos ver aqui Quem vai ser a nossa ajuda Aquele cara Ele precisa da nossa ajuda Ainda Mas vamos ver Alguém mais Para cá Que precisa da nossa ajuda 4 7 Tem 3 Pessoas 2 Aqui E ele lá Vamos ver Esse cara Aqui Essas Repentes Parecem nervosas Preciso encantá-la De alguma forma Você vai precisar De uma Flauta Entupida Entupido Beleza Uma flauta Entupido Toma aí Divirta-se aí A flauta Não funciona Mas beleza Com certeza Encantada E vamos ver Aqui Estou pasmo Com o fim Do arco-íris Mas está faltando Alguma coisa Ora Todo mundo sabe Que no fim Do arco-íris Tem cerveja Tem cereja Tem uma Uma Cerca Isso Uma cerca De metal Toma aí Uma cerca De metal No fim Do arco-íris Não Tudo bem Vamos dar para ele Então O pote De ouro Que ele quer E olha só Que beleza Divirta-se aí O fim Do arco-íris Galera Isso aí Muito justo Muito justo Então vamos ajudar Aqui o irmão Do Max Ajuda-me a encontrar A fonte perdida Da juventude Mano Eu vou te dar Uma bússola Uma bússola E você que se vire aí Tô nem aí Tô nem aí Funcionou Funcionou Muito justo Olha a fonte da juventude Ali Beleza Vai virar Novinho Vai novinho Para sempre Muito justo Isso aqui é uma IGG Drasil Grande de fonte O que foi YGG Drasil Que bizarro Muito justo Vou usar isso aqui Beleza Tá valendo Tá valendo Nós completamos o nível aí 7 barra 7 Então vamos aqui Para o nosso Mapa mundo Que nós vamos fazer Mais uma Não Esse aqui é muito grande Hum Essa daqui Tamanho médio Nossa Essa daqui Recife do tio Pequenininho Pequenininho Só para a gente complementar Não 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 Isso Isso Eu vou deixar para fazer isso Quando a gente fizer esse grandão aqui Vamos fazer esse daqui Que é o tamanho médio A praia do Ampersand E vamos embora Vamos embora Vamos embora Fazer então A praia do Ampersand Seja lá o que Ampersand Quer dizer né Porque a parada não traduziu direito Eles simplesmente Ignoraram a parada Muito justo Muito justo Eu apareci Vamos que vamos Eu no meu tapete voador E vamos embora Ajudar quem precisa Vamos ver quem é esse cara que precisa Preciso de um corpo musculoso Para impressionar as moças Mano Mano Você acha que corpo musculoso Vem assim do nada Eu vou te dar aí Um peso E você que se E você que Que malha aí mano Eu sou ninguém Tá louco Eu vou ficar te fazendo forte Se eu pudesse Eu me faria forte mano Tá louco Dá uma solução nessa Na gordurinha aqui Que tá tensa Tá tensa Tá tensa E vamos que vamos Então ajudar quem mais precisa A irmã do Maxwell aqui Ajuda-nos a criar um novo jogo Queremos algo para jogar Por cima da rede Que não seja uma bola Ora Vocês precisam de uma galinha Uma galinha Arremessável Uma galinha arremessável Pássaro Isso E toma aí Olha só Vôlei original Com uma galinha Muito justo Muito justo E aí eu ganhei O irmão dele Caraca Que esse cabelinho rosa aí Mano Significa Precisa de algo Para fazer um castelo De areia Você precisa De uma Escavadeira Uma escavadeira De elevação traseira Isso Olha aí Toma aí Não Desporta daí Isso aqui é para o cara Que fazer um Castelinho de areia Pô ia ser maneiro O castelo já era feito Com escavadeira Beleza Então eu vou dar Uma Pá Pá Uma pá Industrial Tipo cortadeira Toma aí a pá Olha só Que beleza Faça seu castelo de areia Com essa pá gigante aí E vamos que vamos Ver quem mais Fica da nossa ajuda Vamos ver aqui Salva a vida de plantão Tá Beleza Ah Ajudei esse cara Seja lá como Mas ajudei Beleza Tá valendo Vamos pegar esse cara aqui Não posso partir Sem algo que me dê sorte Em minha aventura Ah o marinheiro Maria precisa de algo Que dê sorte a ele Você precisa de um trevo Um trevo De três folhas Um trevo Um trevo Ai meu Deus do céu Um Ah não Um trevo não Um duende Isso Toma aí um duende Se isso aqui não te der sorte Nada vai te dar sorte Amigo E vamos que vamos Que a gente já tá indo muito bem Esse aqui tá indo muito super rápido E vamos lá Ver que esse cientista Precisa Lançar meu satélite em órbita Você precisa de um foguete Espacial Um foguete sem U Porque eu sou muito louco E toma aí Lance seu satélite E vamos ajudar o cara Que esse aqui Esse aqui tá indo muito freneticamente frenético Cara Vamos lá Dê-me algo Para um dia relaxante na praia Você precisa de uma De uma Uma Cadeira Relaxante Uma cadeira relaxante Toma aí Sente Beleza Uma rede também funciona Rede na verdade Seria mais inteligente que isso Mas tudo bem E vamos ver aqui O que é a última coisa Que nos precisa Alguém qualificado Deveria voar A Usa Delta Obviamente Quem é qualificado É o Leonardo Da Vinci O Lendária Da Vinci Não O Leonardo Leonardo Da Vinci Olha aí Voa a Usa Delta Leonardo Não Desmontar Beleza Ele não sabe voar Então Eu vou ter que dar Um Astronauta Para vir voar Uma Usa Delta Porque obviamente Todo mundo sabe Que é um astronauta Que precisa voar Usa Delta E É isso Vamos lá Então Já só tá faltando Mais uma paradinha Aqui para a gente fazer Para nós encerrarmos Mais um episódio De Scribonelts E vambora Tá aqui a parar O carinha Meu Deus Não fecha aqui Isso Precisamos de outro desafiante Para o show O desafio do reality show Vamos que vamos Reality show Comigo mesmo Participei de vários O Big Brother O Big Sister O Big Dead É tudo isso Tudo meu Tudo meu E vamos que vamos E beleza Bem vindo A Ilha da Sobrevivência Ai não gosto disso Compita Compita com os outros Para ganhar prêmios Faça uma fogueira Pareira Próxima rodada Para mano Fogueira Olha só que maravilha Eu sou muito prático Eu crio as paradas Que eu preciso Ah ele usou uma lupa Ah eu podia ter feito Uma parada muito mais interessante Que isso Mas tudo bem E o mago vai usar magia Ah eu vou usar um trovão Tá certo Ou seja Eu consigo ser menos Menos criativo Que o computador Cara O cara tá batendo Na pedra mesmo Tudo bem Muito justo Vamos lá ver Então qual é o próximo Ah o cara foi desclassificado Coitado Que imbecil Beleza então Vamos pro próximo Próximo desafio Jogar a fogueira fora Vamos lá Restam três competidores Dê um jeito De tornar o tatu Mais visualmente Aprazível Para a audiência Em casa Ora Eu vou pegar Eu vou pegar Um chapéu De palha Um chapéu de palha No tatu Pra ficar um tatu gatão E vamos ver O que os outros vão fazer O maguinho vai conjurar Vai queimar a tartaruga Ah ele transformou a tartaruga Na tartaruga bebê Que bonitinha E o que o cara vai fazer Ele vai se ferrar Ele colocou um chapéu de coelho E a cobra ficou P da vida E matou ele Beleza muito justo Ele vai ser desqualificado Ficou só eu e o mago Então Para a próxima fase Do reality show E vambora 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 Beleza tchau Tchau seu nerd É um nerd mesmo Nem vi o que ele é Tá tudo bem Vambora Eu e o mago Para a grande final Do reality show E vamos lá Só restam dois competidores Que objeto que seja Similar a ambos Um picles e asas E se eu criar um picles alado Um picles alado Toma aí Ué Quer algo mais parecido que isso Mano Eu hein E ele vai criar um dragão Obviamente Um lagarto com asas E ele criou um dragão Que vai matar Nossa senhora Beleza então Beleza então E foi isso Ganhei Uh Uh Ganhei 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 aqui mais uma Star Right E é isso galera Beleza Desafio do reality show Concluído E com isso concluímos também O nosso episódio de hoje De Skrull Nots Unlimited Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou desse vídeo gostou Se você não gostou Já era Mas se gostou Não esqueça de deixar um gostei E um favorito aqui no vídeo E já deixa um comentário Comente aí Diga o que você achou Beleza É isso Muito obrigado Meu nome é Pedro Vassoncelos Vou ficando por aqui Um abraço Tchau Tchau Bye bye